Só descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprevendo com meu medo Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força é dos fracos Bane ele e corre macaco Todos temos princípios Seguindo até do início Eu sacrifico por isso E sigo aos campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço e não fama Criou minha alma Canta, senhores de todos se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Pra onde eu passo que eu tô com uma sombra Não adianta que eu tentar O pressão vai virar a linha pra direção É caridade mas o best é improvisado Acho que tu faltou lá na campanha do agasalho Amei comigo mano, o MC é freestyleiro Olha quem chegou, o primo do Luba de fedeiro Abriu a boca logo eu vi o de guerra é mó vacilão Nele faltou a coberta, cê não tava perto de razão E pra falar o mano aqui falou que era a sombra Desculpa não, vai ser o tamar, mas tá a soldação Mas o meu verso é só muito afiado Tipo uma faca bem infinitada O bagulho é muito papo Minha bala é uma navalha Esquentada em minha mente Vai ficar feio de tucado Aí não tem conversa, tu falhou na tua postura O Vá de fedeiro é o gol de cobertura Amei comigo mano, eu faço de improvisação Qual foi? Mano, tu que ataram o meu dedão Claro que não Cê é tipo mato eu ao teto Luva de predeiro E eu aqui sou arquiteto De todas as rimas que eu falo Claro que eu não tô em falha Mano, o aqui falou que é navalha Vixe, não calha, droga Mas eu vou te enfalar com as folhas Olha só, olha só, no tipo de carro Já sou seu luva de fedeiro Mas eu vou te fojo Mas olha só, tudo aqui não vai ser primeiro Não faz frio, free é rap É o arquiteto que fala pedreiro com 4R E aí de sacanagem, eu vou improvizar Acho que tu repetiu foi no CA Não, 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 dessas ideias tortas eu tenho alergia Eu acho que cê pegou com tetetibologia Mas cê sentiu pelo astral É que eu não falo errado É a forma de falar que é social, cara Eu acho que isso é social Não falou foi nada A sociedade que tu tá tendo meio enrolado Teu cabelo já tá bem junticado Você tá mal informado Vou pra escola, vou comer merenda Aí você é um merda Vou pra roda fazer rap e falar que é licença poética Tá de sacanagem Tu é feio ou tu é uma miragem? Sem maldade você não aceitou no gol Tipo luta de fedeiro, mas você só me julgou Sinceramente a sua ideia não tá coberta Cabelo é grande, mas o gol tá sempre na reta Caralho Rapaziada, quem achou que é mal? Que eu vencedor dessa batalha Que é um áudio só Vamos fazer um barulho? Quem achou que o JV Que eu vencedor dessa batalha Vamos fazer o barulho? Vai ser três áudio ou é só uma? Só uma, só uma tarada Para ou ímpar? Para ou ímpar, né? Para ou ímpar Eu converso, né? Vai ser três áudio ou é só uma? Não do manor Não do manor Vai ser três áudio ou é só uma? Com Vai ser três áudio ou é só uma? É um parâter Vou ser um beijo É que esse beat tá tipo jogo Cê não entende, perdeu o seu memory card Mas hoje cê rodou na pista No estilo Mario Kart Cê não tá ligado em qualquer cena Ó, cê é meu mano Mas com certeza hoje você vai descer na batalha pelo cano Poder na pista, muita treta A gente vê que é sempre lisa MC que rimar na mesa São Mario Kart, comer precisa Porra, cê tá mandando com o bagulho adoro E cê sabe que eu sou pistadeiro O Ribeirão é perdo Se mudeu o padrão é negro Não, cê não entende qual que é a cena Cê não percebe a suma Sinceramente cê tá meio lento Acho que cê era tartaruga E se nessa batalha com certeza perde da xilique É que você não é gentil É comédia tipo gentil Mano, eu sou tartaruga Mano, brinco com a palavra Me tenta aqui na batalha Se ganhar de mim vai ser casca Tá tranquilo que o bagulho é doido Eu faço arte de improvisação Eu não sei qual é o animal que você é Há muito tempo eu estou estiçando Claro que não Cê não entende que hoje Pro seu baile não vai dar uma uva Ele não é tartaruga Ele é leve Se perdeu na curva Cê não tá ligado com a cena Ô mano, você hoje não ruiva É que você é hilário E não é um lobo solitário Não é então cena É de freestyle Tá tranquilo no detalhe Se fudeu Acelerou demais Eu sou topo walk Aí, eu faço hip hop Mano, cê sabe que é cultura Eu não tô na esquina Eu não tô na curva De guerra é a cria da rua Não É que o de guerra Sinceramente não Segura os colhões Não é cena Não é mega cena Milhões, droga Você até me perder Mas com certeza eu vou me encontrar E o de guerra é fraco Hoje pra você tá facinho de confruta Eu tô tudo com bagulho é doido Mano, o é sem complicação Aí, ele falou que o de guerra Não segura o colhão Eu faço hip hop Cê sabe, meu mano Que a gente afronta Assuma a ponta Sabe que eu sou Uma largada na ponta Mas também não sou contra Não, cê não é contra Acho que cê tá louca Ou é de ponta Sinceramente Eu sou oceano E você não aguenta dar uma ponta Qual que é a cena É que você até se deixa foda A minha mente é um oceano E nela hoje você afronta É o oceano, tá tranquilo Meu mano, cê sabe que você é rima Mas tua rima não é boa E como o Fernando Eu quero ser uma pessoa Pus cria, mano O oceano é uma gota Mas tá tranquilo Com a filha toda E meu mano É no detalhe Lá não fez seu Então, dá um dislike Porra, tu é o oceano Cachoeira de Panty Line Uuuh Uuuuh 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 E m**A Uuuuh 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 Caralha Uau Rapaziada, quem achou que o Chiquierra for vencedor nesse round de brabo, vamos fazer um barulho? Quem achou que o Maurinho for vencedor nesse round de brabo, vamos fazer um barulho? Só para confirmar, rapaziada. Maurinho, Chiquierra. Aí, família, licença aqui rapidão, irmão. Eu só queria dar um salve, mano. Essa é a primeira batalha que eu colo aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Eu sou da cena da fotografia também, eu faço um trampo de fotografia analógica, polaroid, foto de postar no coração. Para quem é da batalha, mano, eu faço até um preço especial, se alguém se interessar, dá um salve em mim depois. Obrigado por receber a gente da hora sim, viu, irmão? Satisfação aí, só agradece. Valeu.